Fala família linda, tudo bem com vocês? Aqui que fala seu amigo João Vitor, dono do canal Imortens Games BR, sejam todos bem-vindos. E aqui galera, estamos aqui para mais um episódio, o sexto episódio da nossa Master League com o São Paulo. No último vídeo tivemos dois jogos do Campeonato Brasileiro e um da Libertadores. No Brasileiro a gente empatou os dois jogos e na Libertadores a gente venceu. Empatamos contra o Atlético Mineiro e empatamos contra o Fortaleza. E agora teremos dois jogos também do Brasileiro e um jogo da Libertadores. O primeiro jogo aqui do Brasileiro é contra o Bahia, depois contra o Vasco, se eu não me engano, e depois com o do Chequebera para fazer o 15º, o 15º, o 5º jogo da Libertadores na fase de grupos. A gente já está classificado, mas vamos brigar para ficar líder do grupo isolado, a melhor campanha da Libertadores. Melhor campanha na fase de grupos. Aproveitando a tela de loading, como de costume eu peço que vocês deixem um like, ajuda muito. Se inscrevam no canal, quem ainda não for inscrito, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo. E compartilhem com seus amigos aí, estamos chegando, hein. Estamos chegando a 500 inscritos. Seria um presentão aí de aniversário aí, meu aniversário é mês que vem, em dezembro. Ficaria muito feliz se vocês pudessem realizar essa meta aí, que é chegar a 500 inscritos aí até o final do ano. Vocês conseguem? Eu sei que vocês conseguem, eu sei que vocês são capazes disso, não mata ninguém, não caiu o dedo. Se inscrever e deixar o like é importante demais, vamos lá. O time está um pouco deslocado, a gente vem com galera ali, a dupla zaga é a reserva, a boleda e o valsi. O Reinaldo está titular, do outro lado está o Igor Vinícius, porque o Daniel está cansado. Muitos jogadores cansados, também estão aqui o Igor Gomes, Pastori e Hernandes jogando juntos pela primeira vez desde o início, né. Começando pela segunda vez, já. A gente não venceu no Campeonato Brasileiro, Gilberto. Rossi. Rossi faz um design, toca a bola para Hernandes. Hernandes toca a bola para Javier Pastori, a bola dá uma corrida do Pastori ali. Pastori, Argentina. Pastori levou a marcação, Pastori. Lindo o lance, agora ele vem pela ponta, fez, recebe o carrinho, é falta para o São Paulo. É falta para o São Paulo ali, cometida pelo lateral do Bahia. Vem, viveiro ali, viu o Igor Vinícius, ele está com o Cloutinho, não, ele está falando o Pastori. Pastori faz um corte, Pastori deu o tapa no Igor Vinícius. Igor Vinícius levantou na grande, a bola para o Hernandes. Para o gol, é do São Paulo. Hernandes, logo no início do jogo. Agora o São Paulo tem um, Hernandes. O Bahia tem zero aqui, jogada ensaiada do São Paulo. De Pastori para Igor Vinícius. Igor Vinícius para o Hernandes, que subiu de cabeça, não é nem a muita dele, né? Não é nem a muita dele, mas ele subiu muito bem no contrapé do goleiro. O São Paulo faz um a zero. Largando na frente, aos 15 minutos. Elton, Cleiton. Valsi faz um bem, dizendo menino da base. Meidinho, cutia a Hernandes, que bola para o Luciano. E vem agora o Luciano, brigador como sempre, leva o Luciano. Tentou fazer o corte, o Zanguilo desarmou e tira a bola o Anderson Martins. Ei, São Paulo. Pastori deu o tapa para o Hernandes. Hernandes toca a bola para o Lisieiro. Vem o Lisieiro, agora faz o corte lindamente. O Lisieiro bateu, plugou para fora. O Lisieiro fez uma jogadaça ali. Ele deu um corte na cabeça do 27 do Bahia. Ajeitou, bateu a bola caindo, a bola passou raspando na trave. Esquerda do goleiro, João Paulo. Xandão. Anderson Martins. Bola para o Juninho e o Capixaba ali. Bahia troca a bola ali. Estou tocando a bola, Rodriguinho. Olha isso. Olha o perigo ali, viu? Vem Bahia. Fosse. Gilberto. Fausto e faz o desarme. Vem agora, Lisieiro. Levando o Lisieiro, toca a bola para... Vem, Luciano, de novo. Anderson Martins está na cola dele. Agora, Luciano ganhou. Vem agora, Luciano. Levantou na grande, a Hernandes de cabeça de novo. Caraca, o Hernandes está passando direto ali. Afasta a saiva do Bahia. Astori. Hernandes. Deu um tapa para o Lisieiro. Lisieiro roubou. Vai brigando por ela ali. Eu vou ver se Martins afasta. Hum, caramba. Xandão. Olha o super Xandão. Zeca. A bola para o Rossi. Olha o Bahia chegando. Rossi. Valsi na marcação. Valsi foi bem. Aí o menino, hein? Zeca levantou. Tira a bola. E o Valsi ganha, não. Perdeu ali. Vem o Rodriguinho na bola. Lisieiro. Que design do Lisieiro. Tremendo o primeiro tempo. Lisieiro está on fire. O cara está on. Jogando muito do Lisieiro. Olha a bola no segundo tempo. O Marcelo São Paulo vai tentando essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E aí, Patuco Atlético, 0 a 0. Patuco São Paulo também, 0 a 0. Vitor Bueno. Tocando pela primeira vez na bola, praticamente. Eu acho que foi a primeira vez. Estou jogando mais do outro lado, né? Jadson. Valsi. Dá presente ali o menino. Que está estreando. Jadson. Troca a bola para a Zeca. Olha o Valsi. Olha o Valsi. Passou ali o Gilberto Wolff. Encaixa. O Pastore. Não era mesmo. Não era mesmo que eu brudia. Falta ali em cima do Bagueiro ali. O Xandão ali. O Calero subiu com o Pucurreiro ali. Cuidado com o Bahia. O time chato. A doida. A gente não está com a vaga titular, né? Caleri. Vem, Caleri. Opa! Caleri foi derrubado, mas o Argentino é raça. É raça demais. Vem, Caleri. Muito pesado ali, mas ele consegue. É grandão. Ele não é a velocidade. Não é a dele. Tocou errado. Nossa, não é o que eu queria. Eu queria no Hernanes, velho. Vizinho. 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 Lindo. Corte do Vizinho em cima do Rodriguinho. Vem, Caleri. Agora, Hernanes bateu. Calma, João Paulo. Nossa, o Liseiro está on fire demais. Está jogando uma barbaridade, Liseiro. Rapaz, que bola. Vitor Bueno levantou na grande área. Hernanes. Cabeçou para o meio da área. A bola passou para todo mundo. Vizinho. Vitor Bueno. É, Igor Vinícius. A bola agora para o Vitor Bueno. Agora sim. Vitor Bueno foi para cima. Fez o corte do Vitor Bueno. Lindo o lance do Vitor Bueno. Vitor Bueno, depois dos dois últimos jogos. Sem jogar. Deve estar um pouco sem ritmo. Vizinho tenta fazer o desarme. Agora não conseguiu. Reinaldo. Linda a desarme do Reinaldo. Ele toca para o Vitor Bueno. Que passa bonito pela ponta esquerda. Vem Vitor Bueno. Vitor Bueno. Vem. Parou. Pensou. Vitor Bueno. Lindo o corte dele ali. Hernanes. Pastore. A bola bate na zaga. Escanteio. Agora o Vitor Bueno foi muito bem. Nossa, não. Nem bateu na zaga. Bateu no Hernanes. Do Pastore. Na hora eu achei. Deve ter batido. O Hernanes. Guerra. Pera, 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 pera. Não, tá com o Mogo. Reinaldo faz desarme. Vitor Bueno. Ele para, pensa, tenta fazer o giro. Linda a bola agora do Vitor Bueno. Começou, hein. Começou a jogar muito o Vitor Bueno. Caleri. Hernanes. Com liberdade para o Luciano. Luciano abriu a bola. Da Caleri fora da posição. Caleri. De cobertura para fora. Ia ser uma pintura do Caleri. Ia ser uma pintura do Caleri. Tem toda uma cavadinha. A bola bate em cima do gol. Se ele faz esse gol, meu amigo, a bola para o Luciano não foi tão boa. Mas se ele vai, agora ele termina o jogo. A gente faz os primeiros três pontos em três jogos. Com dois empatos e uma vitória. Estamos com cinco pontos. Um time meio mesclado aí. Quase, quase. A gente faz o segundo gol no finalzinho. Jogamos bem melhor para o Bahia. Bora lá. Bora para o jogo contra o Vasco. Galera, antes da gente ir para o jogo contra o Vasco lá no São Januário. A gente tem que vir aqui para confirmar a negociação com o Hulk. Então, o Hulk é o novo reforço que o São Paulo vai chegar no meio da temporada. Ali no mês de janeiro. Não, de janeiro não. De junho em julho. Hulk é o novo reforço do São Paulo. Um belo reforço da equipe tricolor. Vamos arrumar aqui. O Brenner. Vou deixar o Luciano, porque o Luciano ainda está correspondendo melhor do que o Brenner. O Liseiro tem que jogar, porque está voando. Hernani também jogou bem, mas eu vou deixar o Pastore aqui. Não, não. É. Isso aqui é difícil, né? Os dois ali jogam muito bem. Lucas Perri. Galhardo. Pablo. Nossa, é complicado mexer aqui no São Paulo. Essa parte do meio campo tem alguns jogadores de qualidade, né? Então, acho que eu vou colocar o Hernandes pelo gol, né? Jogou bem. O Pastore foi um pouco mais apagado. Colocar o Jorge titular nessa. Vamos embora aí. Vamos embora aí. Coê está voltando também. Galhardo no banco. Vamos embora para o jogo contra o Vasco, o argentino matador aí, que costuma decidir jogos para o Vasco. Com um toque na bola. Com um toque na bola. Com um toque na bola. Impressionante. Tem que marcar ele ali bem, o Cuesta e o Bruno Alves. São Januário lotado, a Estadua de Romário. Para cima do Vasco aqui no São Januário é sempre difícil. O Vasco, mesmo com as suas dificuldades financeiras limitadas, é complicado vencer o Vasco aqui no São Januário. Felipe Bastos. É até isso. A Bum César é experiente. O Esporte de Portugal. O Corinthians também no Palmeiras. Igor Gomes faz o design lindamente. Ele toca a bola para Caleri. Caleri dá o tapa lá para o Vitor Bueno. Vem Vitor Bueno. Levando agora com velocidade. Vitor Bueno corre muito. Ele vem para cima. Ele ajeita o corpo. Ele leva para o meio. Abriu lá com o Daniel Alves. Daniel Alves pelo meio de novo. Vem Vitor Bueno de novo. Vitor Bueno bateu. Segura Sidão. Ex-voeiro de São Paulo aí. Esticado Sidão. Raul. Cáceres. Raul. Gabriel Pec. Boa do Bruno Alves. Que design do Bruno Alves. Hernanes. Que bola lá para o Igor Nomes. Ele já dá o tapa nu. Nossa. Está cerrado. Breno. Cáceres. Breno. Apertar aí. Boa do Jorge. Boa do Jorge. Lindo o lance do Jorge. Caleri. Luciano. Nossa. Igor Gomes já chega frontal. Danilo. Fez a falta. Caraca. O Igor Gomes já chega. Ela se senta na paulada. E ele ia chegar muito com a visão do gol todinha para ele. Soltar o pé. Vitor Bueno aí. Ajudando na defesa. Uma coisa para o Felipe. O Felipe bateu o peito fora da área. Daniel. Lizeiro. Vitor Bueno. Deu o tapa. Para o Caleri. Hein, Caleri. Já bota na frente o Caleri. Vitor Bueno. Luciano. Mamãe do céu. De novo. Cano. Continuou o design. Lizeiro. Encavadinha para o Vitor Bueno. Lizeiro está jogando muito. O Lizeiro está jogando muito. Vitor Bueno. Tocou. Para o Lizeiro. Deu o tapa. Para o Caleri. Caleri bateu. Sentou a porrada. Ele pegou ali. Oceano. Luciano. A bola bateu. Eu acredito, velho. Nossa, mano. O Caleri sentou a bomba. A bola do Luciano batendo. A vaga. Fernandes. Virou o jogo. Vitor Bueno. Vitor Bueno. Bateu. A bola passa perto do gol. Só da São Paulo, hein. Só da São Paulo, hein. Tem cidade que eu gosto de ver. É a intensidade que eu gosto de ver. Não importa se é fora de casa. Tem que ir para cima. Para terminar. E Ricardo Graça. Termina o jogo. Primeiro tempo. Entre São Paulo e Vasco. Só da Vasco. E o Pô fechou ali no comando. Do Vasco nervoso. Primeiro. Daniel. Igor Gomes. Vem o Igor Gomes. Resurgindo. Deu um corte de Igor Gomes. Ele vai. Ele leva para o meio. Ele toca para Hernandes. O menino toca a bola no Vitor Bueno. Vitor Bueno. Opa. Juiz. Vitor Bueno é limpar ele. O cano já faz. Já me cuesta. Nossa. O cano não deixou nenhum cano virar. Igor Gomes. Luciano. A bola. Para o Hernandes. Hernandes roubou a bola. Hernandes. No travessão ali. Nossa. Que bola do Hernandes. Nossa. A bola do mim no travessão. Nossa. Foi. Na junta ali. Nossa. Foi bem no travessão mesmo. Achei que tinha sido bem na juntinha ali. Foi no travessão. O Hernandes tirou demais no Cidão. Nossa. Eu nem achei tão forte assim, cara. Para ele. Para ele. Tirar tanto assim, cara. Ele tirou muito, né, mano? Falta para o São Paulo. Daniel. Liziero. Daniel. Liziero. 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 Nossa. Olha o perigo. É o perigo. Cabrão. A bola. Sai. 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 Volpe. Não precisava sair assim, não. Volpe. Olha o cano. Bruno Alves. Deu o carrinho preciso. Hernandes. Tocou. Luciano. Deu o tapa. Para o Hernandes. Hernandes. Igor Gomes. Igor Gomes. Deu o tapa para o Luciano. Deu o Luciano. 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 Tocou. Caleri. Defesaça do Cidão. Impressionante. Caraca. Que defesaça do Cidão. Filha da mãe. Que defesaça do Cidão. Vem se está pisar no cano. Deu o tapa para o Vitor Bueno. Vitor Brunton. Eu estava em primeiro por Hernandes. Hernandes. Tocou a bola para o Caleri. 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 Hernandes. Hernandes. Vitor Bueno. Hernandes. Vitor Bueno. Nossa. Marcado demais. Pelo amor de Deus. Deixa eu mexer. Bora. Galhargo. Rojas e Pastore. Tem que mexer. Abriu o pack. Aperta, velho. Jorlin. Cuesta. Fizeiro. Igor Gomes. Último ataque do São Paulo. Com esses jogadores em campo. Igor Gomes bateu. A bola passa. Nossa. Não vai nem em pronta. Eu vou ver o que eu perguntei. Ó o Vitor Bueno. Que golaço. Meu Deus do céu. Vitor Bueno. O Sidão tirou. O Vitor Bueno pegou de primeira. Vitor Bueno faz um golaço aqui em São Januário. Que golaço do puro reflexo. Vitor Bueno. Vitor Bueno de voleio. Faz um golaço aqui no São Januário. Mano. Galera. Sem querer. Total. Eu apertei. Eu apertei o X. Pra cabeça. Pra... Porque eu achei que a bola ia vir no alto. Ia ter que disputar a bola, né? De cabeça. Eu apertei. A bola veio embaixo. O Vitor Bueno chutou. Aí a bola foi em direção do gol. Fui totalmente sem querer. Mas sem querer também é gol. Termina o jogo aqui no São Januário. O São Paulo vence no finalzinho com o gol de Vitor Bueno. Quem diria. Achei que ia ser empate. Vitor Bueno faz um golaço. Um golaço. Um golaço. Que isso. Que golaço. A classificação tá assim por enquanto. Flamengo líder, Botafogo, Internacional, Palmeiras e São Paulo ali. Bahia, Curitiba, Tatiana, Paranaense ali. O G8 ali, né? Os oitos. Ele tá aí. O Corinthians inone. O Goiás também inone. Que vitória impressionante. Que golaço do Vitor Bueno, hein? Impressionante. Agora vamos lá. Chequebero. Libertadores aí buscando mais uma vitória. Depois tem Atlético. Paranaense. Que vai ser no próximo vídeo, né? Aqui eu vou deixar o Lucas Perrin já. Já fica. Vou colocar o Pablo junto com o Brenner. Deixar os dois um pouquinho ali, né? De bom. Tamanho. Ajeitar aqui. E o G1 tá inteiro. Vou colocar ele aqui desse lado. De meio atacante. E vou colocar o Tchal Galhardo aqui. Pra jogar. E o Pastore que não jogou no último jogo. Arboleda. Não vai jogar, hein? Não vai jogar. Jogou bem. Até. Tchê Tchê. Colocar o Tchê Tchê no lugar do Luan. Não pode colocar o Tchê Tchê no primeiro volante, mas... Vamos ver como é que vai. Aí o... Porras aqui. Galere. Provavelmente não vai entrar, mas... Bruno Alves e Vals aqui. Bora lá. Pro segundo... Pro... Segundo jogo contra o Tchê Tchê Béu, né? Primeiro jogo a gente venceu. Se não me engano foi esse jogo, né? Que o Brenner fez dois gols. No final. Eu acho que sim. Esse é o quinto jogo da faixa de grupos. Então temos quatro jogos, quatro vitórias. Estamos classificados agora pra buscar o primeiro lugar e vencer esses dois jogos aí. Pra concretizar mesmo assim. A melhor campanha da faixa de grupos. Morumbi lotado. Bora lá. Bola a bola. Tenta liquidar, né? Um time contra o Tchê 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 Béu. Um time fraco. Mas é um time que se fazer um gol, ele vai ficar todo na defesa. Daniel Alves. Branco. Tá aqui. Anaya. Brenner. Olha o garalho. Olha. Daniel. Brenner. Pastore. Olha o Pastore. Falta nele. Nossa, ele deu falta a minha Coisa brincadeira, né? Primeiro Fabrício Putchek é bero Cap Anaia Aí erra Cap Segura Vai ser chato jogar esse time, né? Aquele time que não faz nada, né? Que medo Coronha Olha a Ferri Que defesa do Lucas Ferri Sai Galhardo, cara Não tinha um Galhardo Um golaço Não tinha um jogo da Libertadores aí O Galhardo Nossa, já tomou o design feio, cara Aí erra Hum Boa, Val Você tá jogando muito, menino, hein? Nossa, que passo errado também, né, Fidel? Pra eu tocar do lado Certo aí Caraca, ele saiu com a dobra Que bonito Boa, Reinaldo Vamos, Reinaldo Nossa Isso é vascavo Nossa O destino pequeno Parece que a gente ia errar tudo Galhardo Põe aí, né? Igor Gomes Falta Ah O Vida falou caminha de novo Ah, tá Do impedimento Porque, pelo amor de Deus Eu achei que ele ia dar falta Ele tá muito Puto Tietê Brenner Gorgones Pablo Igor Gomes Tem Reinaldo Reinaldo Levantou Brenner Tá fora Minha cama Cadê se disse Jogo Alman Estava fazendo bestiaire Não é fobo 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 Tranquilo Pastore Oh, meu Deus Pastore Faz tempo que não faz uma partida Top, né? Faz um tempinho já que o Pastore Não faz uma partida top Um, nas costas Ai, meu Deus Mano, que bem que o time é ruim, velho Nossa, meu Deus Tem que ir Ficar tranquilo, né? Tem que ficar muito doido Assim, muito pra cima Ele está aqui, um louco Tem que apertar Brenner Brenner Fora Caraca, velho Ninguém subiu junto comigo Na hora do ataque Não foi roubo a bola Foi só o Brenner na frente O... O Thiago, o cara Fica muito escondido Na ponta, cara Não, gente Vamos subir, cara Tá todo mundo Tá todo mundo Tá todo mundo Tadinho pra frente Tá todo mundo Sai da marcação Tá todo mundo parado Ninguém avança Não tá querendo ganhar, não Tá todo mundo Tá todo mundo Ai, velho Não acredito Nesse, cara Boots Nossa, a gente não tá muito preguiçoso, galera Na moral Ninguém tá indo pro ataque, cara Ai, não acredito Nossa Tomei o gol Vai se lastar, cara Nossa, que vacilo, gente Nossa, que vacilo Nossa, eu não tinha que eu não posso tomar coca São Paulo São Paulo São Paulo Tá morto nesse jogo aqui, cara Não jogou nem em casa, velho Grombi lotado Tá, poxa Juiz do céu Ê, pastor já tá morrendo Valeu, pastor Valeu Caraca O juiz do lateral pra eles Meu Deus Meu Deus Nossa Nossa Caraca Deve deu o amarelo pra eles Deu o lateral pra eles naquele lance, cara Não acredito Não acredito no nosso bicho Nossa, o Galeri tá ouvindo Galeri Que defesa Não é possível, velho O Galeri tá errando muito gol, cara Faz tempo O Galeri tá errando de outro jeito Pelo amor de Deus O Galeri Vamos correr, gente Pelo amor do Senhor Vai, vai, vai Vai, vai Nossa, Hernandes Vai pra bosta Você não pode errar um cruzamento desse, cara Com o cara parado Não, amor Não, ele se foi pro lado errado Cara, eu tentei pro lado da... O seu lado esquerdo, cara Nossa Olha que rico Ele... Essa... Essa é a minha arca desse tipo Nossa, Pabllo Você consegue ficar impedido, Pabllo? Pelo amor de Deus Foi muito ruim, cara Isso é horrível Deus me livre Nossa, olha o tipo que a gente perde, gente Na moral Isso aí é de chateável Então é isso, galera Deixem um like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra não perder nenhuma notificação de vídeo E compartilhem com seus amigos Pra gente fazer a gente chegar Aos 500 inscritos E despreço de vocês com essa derrota Mas estamos classificados Mas eu não queria ter perdido Beijão